Pessoal, muito boa noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu gostaria de lembrar que todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, sempre trazendo um convidado todo especial e hoje nós temos a nossa querida doutora Neuza Vidal. Neuza é uma colega médica oftalmologista. Só me corre se eu estiver errado, Neuza, acho que você fez graduação em residência e também fez seu doutorado lá na Universidade Federal de São Paulo, correto? Correto. Isso, isso mesmo. Eu tive a oportunidade então de conhecer a Neuza lá no departamento que é a oftalmologia da Unifesco e a Neuza sempre foi uma pessoa de destaque principalmente em várias áreas da oftalmologia, mas em especial, Neuza, você tem um interesse muito grande em refratometria, estudo de leite de contato e ametropesa de uma forma geral, não é isso mesmo? É isso mesmo. Pronto, por isso que nós resolvemos então, pessoal, convidar a doutora Neuza Vidal para estar conosco hoje à noite. É assim, Neuza, é um bate-papo bem tranquilo, é bem informal, tá bom? O nosso público é um público não especializado, mas a nossa intenção, Neuza, é levar informação de qualidade para a nossa audiência. Porque infelizmente a gente sabe que a gente vive num mundo digital e nem sempre as pessoas têm preocupação em levar informação com respaldo científico, que na verdade orienta as pessoas a tomarem suas decisões. E a gente tem essa preocupação. Então, todas as quartas-feiras à noite, eu sempre trago um convidado para a gente tratar de algum assunto relacionado à oftalmologia e, às vezes, também não à oftalmologia. O Bruno é o seguinte, Neuza, no mês passado, nós comemoramos o Abril Marrom, que é o mês voltado para a previsão da cegueira. E quando a gente fala sobre cegueira em oftalmologia, existe, por exemplo, cinco grandes categorias de doenças que causam, pelo menos, privação ou limitação de visual. Nós temos a catarata, que ela é muito importante, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade, a retinopatia diabética e pássio, Neuza. Existe uma causa muito comum, por isso que você também está aqui, uma causa muito comum de privação visual, que até, às vezes, forma um problema de saúde pública, que são as ametropias. Na verdade, pessoal, a ametropia é o nome técnico que a gente dá para os problemas de grau, tá bom? E a Neuza, assim, a Neuza, gentilmente, aceitou o nosso convite, está aqui para a gente bater o palco, vai para uns 30, 35 minutos, mais ou menos. E assim, Neuza, aquele bate-papo, eu vou perguntando as coisas para você, você vai me respondendo. E no final, eu fiz uma listagem de dúvidas muito recorrentes e frequentes da nossa audiência, tá bom? Tá bom. Então, assim, mais uma vez, Neuza, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado, pessoal, por estar conosco. Muito obrigado. Então, Neuza, fala para a gente o que é ametropia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Nós, médicos, chamamos de ametropia qualquer defeito da nossa visão. Então, basicamente, a gente chama de uma pessoa que não tem problema nenhum de visão, como o emetrope. E a pessoa que tem um problema de visão, a gente chama de ametropia. Na realidade, o ametropia, ele está dividido em três categorias. A gente tem a miopia, a gente tem a hipermetropia e a gente tem o astigmatismo. Então, a miopia, que acho que é a mais conhecida, né? De todas. A miopia é aquela condição onde o olho cresce e aí a pessoa começa a ter dificuldade para longe e ela reclama que ela não está enxergando para longe e, basicamente, a queixa é só baixa de visão. Não tem queixa de dor de cabeça, não tem outras queixas associadas. A miopia, então, ela pode acontecer porque o olho cresceu demais e isso é a maior causa e a nossa maior preocupação hoje em dia em função dos dispositivos de tablet, celular, computador. Existe uma estimativa que até 2050, praticamente 50% da população vai ser miopia. E qual é o problema da miopia? O problema da miopia é a miopia alta, a alta miopia. E o que é considerado alta miopia? É aquela miopia onde você já começa a ter uma degeneração na retina por conta do crescimento dessa retina. Eu explico para os meus pacientes que se eu pegar um tecido e esticar, esse tecido vai esgarçar. Acontece o mesmo com a retina quando o nosso olho cresce muito. E esse esgarçamento, ele provoca uma série de problemas no olho que levam, que podem levar a degeneração, ao descolamento de retina e a degeneração miópica que gera uma baixa de visão para esse paciente e que na maioria das vezes essa baixa visão é irreversível. Então é um problema grave e a gente tem tido vários efeitos, vários tratamentos hoje em dia tentando tratar, evitando a evolução dessa miopia. Então hoje a gente tem no mercado aí disponível duas lentes de dois laboratórios importantes, um japonês que é a Roya e outro francês que é a Isilor. Lentes que objetivam fazer com que esse olho cresça numa velocidade menor ou até não tenha um crescimento expressivo. Então o nosso foco hoje tem sido bater no que a gente pode fazer para amenizar o crescimento do olho. Então nesse mundo digital, crianças não tomando sol, crianças não ficando ao ar livre. Então vários estudos já têm se pronunciado a favor de tomar, a fazer atividades ao ar livre duas horas por dia pelo menos, na tentativa de fazer com que esse olho não tenha um crescimento tão grande. A gente usa alguns colírios de atropina diluído também com o objetivo de não fazer esse olho crescer muito. E há uma associação das duas coisas que a gente sempre pede às vezes para fazer. E agora esse uso dessas lentes, que são lentes que a gente consegue fazer com que esse olho cresça menos. Então são desenhos especiais, lentes que têm desenhos especiais no seu interior e que fazem com que esse olho cresça menos. Você está falando de lente de óculos, correto? Não é lente de contato mesmo? Não. Existe também uma lente de contato, que é baseado na ortocerotometria, né? Você aplana a córnea da pessoa, quando você aplana essa córnea, você faz com que ocorra uma diminuição de alguns pontos da retina que podem fazer o olho crescer e você faz com que essa miopia se estabilize. Então essa técnica é chamada de ortoceratologia, mas aí você usa uma lente de contato rígida para dormir, a criança dorme com essa lente e ela levanta enxergando e no decorrer do dia a curvatura da córnea vai voltando ao normal, à noite você põe a lente e assim vai sucessivamente até que você, durante uns 15 dias mais ou menos, você consegue já ter uma estabilização dessa córnea e aí você já consegue ter um efeito de tentar evitar o aumento da miopia. Então, na pandemia, a gente observou muito isso, né? As crianças voltaram mais miopes em função dessa atividade visual de pé excessiva, falta de atividade ao ar livre e já existiam trabalhos nesse âmbito de tentar ver o que ajudava a evitar que esse olho crescesse muito, mas a gente acaba pegando pacientes que estão aumentando a miopia e o que é considerado um aumento de miopia? Quando a gente tem mais de meio grau de aumento por ano e a gente pode medir o comprimento do olho por um exame chamado biometria, quando a gente tem esse aumento de biometria também de mais de 0,2 por ano, é considerado um aumento excessivo e um perigo de se desenvolver uma miopia que pode progressivamente levar a essas degenerações. Então, a gente tem que evitar isso daí. Outra causa de miopia, que não é a miopia por crescimento do olho, é a miopia por mudanças de curvatura na córnea ou por mudanças do cristalino. Então, é comum a gente pegar aquela pessoa que nunca teve problema visual, a partir dos 40 anos começa a ter um problema pra perto, que a gente chama de presbiopia, e aí ela vai envelhecendo e, de repente, ela começa a ter problema visual pra longe, correlacionando parece uma miopia que ela nunca teve na vida. E aí você vai ver, essa miopia foi provocada por um iniciozinho de catarata que formou no cristalino dessa pessoa. Então, é a miopia que a gente chama não pelo crescimento do olho, mas por mudanças no índice de refração do cristalino. E a miopia que aparece na adolescência, associado com o astigmatismo irregular, a teratocone, né, que a córnea fica mais curva. Então, aparece miopia e as chinesas ficam juntos e que leva a uma baixa divisão importante e uma distorção visual importante, né. Então, basicamente, a miopia pode surgir ou porque o olho cresceu, ou porque a curva da córnea aumentou, ou porque o cristalino mudou o seu índice de refração. O cristalino perdeu um pouquinho a sua transparência e ele vai ficando um pouquinho opaco. Isso pode influenciar no grau do olho. Sim. Então, essas são as causas mais frequentes que a gente tem de miopia. Lógico que o mais comum é por crescimento do olho, mas as outras possibilidades. A hipermetropia é o olho pequeno. Então, todos nós, na grande maioria, nasce hipermetropia, nasce com olho pequeno. E aí esse olho vai crescendo ao longo da vida. Quando esse olho, a gente atingiu uma determinada idade e esse olho ainda é pequeno, você tem a hipermetropia que ela pode se manifestar quando a gente não tem um sistema dentro do olho de compensação dessa hipermetropia. Então, por o olho ser curto, quando a gente olha alguma coisa, essa imagem é formada atrás do olho. Mas a gente tem, automaticamente, um mecanismo de compensação chamado mecanismo de acomodação que joga essa imagem na retina. Então, esse mecanismo de compensação, ele vai decaindo à medida que a gente está envelhecendo. Então, quando a gente é jovem, a gente tem um supermecanismo de compensação. Então, a criança é hipermetropia, mas ela não precisa do óculos, porque esse mecanismo de compensação dá conta de compensar o grau que ela tem. À medida que ela vai envelhecendo, esse mecanismo de compensação não vai acontecendo. E aí a gente vai precisando usar um óculos que tem a correção da hipermetropia, que é um grau completamente oposto da miopia. A miopia é um grau negativo, a hipermetropia é um grau positivo. Então, a hipermetropia, todos nós nascemos com ela. A diferença é que à medida que a gente vai envelhecendo, esse músculo que faz essa acomodação não consegue fazer, e aí você acaba tendo que usar o óculos. Então, o que acontece? Existem pessoas que nascem hipermétropos, o olho cresce, estabiliza e não tem grau, é considerado emétrico, e esse olho pode crescer demais e virar milking. Então, todo esse processo, todos nós nascemos hipermétropos, mas o que vai acontecer com o nosso olho só vai ser desvendado próximo da faixa de adulto, onde a gente vai saber se vai ser ainda hipermétropo ou se vai ser emétropo, ou seja, se tem nenhum defeito visual, ou milking. Entretanto, a gente pode ter a situação onde o olho não é necessariamente esférico, mas ele é mais achatadinho, como se fosse uma bola de beisebol, por exemplo. Isso a gente chama de astigmatismo. Então, o astigmatismo, ele faz com que esse olho possa ter um astigmatismo associado a um plano do olho míope, o astigmatismo associado a um plano do olho hipermétropo, então esse astigmatismo pode acompanhar tanto miopia quanto hipermetropia. E o astigmatismo é uma situação onde a pessoa confunde algumas letras. Então, ela confunde P com F, ou ela confunde H com N, ou ela confunde C com G ou com O. Então, dependendo do grau do astigmatismo, a pessoa nem sente necessidade de correção. Então, astigmatismos pequenos, de meio grau, 0,75, 1, muitas vezes a pessoa nem sabe, não sente mais graus acima de 1, a pessoa já começa a ter mais dificuldade em identificar algumas letras. E aí, a gente acaba, no exame de refração, a gente acaba desvendando o que é o astigmatismo. Lembrando que o astigmatismo, ele tem uma relação com a curvatura da córnea, na grande maioria. Então, astigmatismos grandes, a córnea da gente, ela tem uma curva no plano horizontal e a outra no plano horizontal. Então, essa diferença de curvatura é que dá o astigmatismo. Então, em torno de mais ou menos 2 terços do valor dessa curvatura da córnea, se manifesta como um astigmatismo na maioria das pessoas. E a queixa do astigmatismo vai depender do grau que você tem. Astigmatismos maiores, você tem mais dificuldade visual. Astigmatismos menores, você não tem dificuldade visual. Agora, existe o astigmatismo irregular, que é aquele provocado pelo ceratocone, que é uma curvatura da córnea exagerada, e que ela também se manifesta normalmente na adolescência, tem uma progressão até uma idade de 30, 30 e poucos anos, e depois ela tem uma estabilidade. Ela tem estabilidade. Jô, perfeito. Nossa, Neuza. Ufa. Quanta coisa legal, quanta informação importante, viu, Neuza? Então, assim, dos problemas de grau que a gente tem, o mais comum deles, provavelmente, é miopia mesmo, né? Sim. Aquele paciente que nasceu com o olho um pouquinho maior, pelo menos o olho cresceu ao longo do tempo. E aí, o paciente tem dificuldade para enxergar. Você já falou um pouquinho sobre as causas, e falou também sobre tratamento. Lembrando, Neuza, que além do óculos, lente de contato também é uma opção, e outra opção também seria a cirurgia refrativa, não é isso? Sim. Claro que a gente deve levar em consideração alguns fatores, não é isso? O ideal seria que o paciente tivesse pelo menos dois anos, um ano, mas pelo menos acho que dois anos, sem sofrer mudança no seu grau, se a curvatura da córnea, a espessura da córnea for incompatível, e se o restante do exame de olho, a retina do vídeo é totalmente normal. Então, a gente também pode aplicar laser, a gente vai remodelar a curvatura da córnea para corrigir grau. Tanto para miopia, como para termitopia, como para astigmatismo. Aí me veio agora uma pergunta, viu, Neuza? Assim, você até já falou na verdade, mas eu queria reforçar. Porque é possível você ter, é difícil você só ter, por exemplo, um tipo de grau no olho, concorda? Você só ter só miopia ou só hipermetropia. Geralmente você tem associações de graus, não é isso? Sim. A associação mais comum é miopia com astigmatismo ou hipermetropia com astigmatismo, né? Sim. Mas, Neuza, me vê essa pergunta agora, porque é uma pergunta da audiência, que ele comentou, olha, doutor, eu passei em consulta com um colega médico, ele disse que um olho meu era miopia e o outro era hipermetropia e os dois olhos tinham astigmatismo. Isso é possível? Fala um pouquinho para a gente, Neuza, como é que é a tua prática, se você se depara com essa situação do dia a dia. Sim, sim. Na realidade, as pessoas, elas... A gente tem o crescimento do olho, ele pode ser desigual. Então, a gente pode ter uma condição onde você tem... Normalmente é desigual, né? É raro você pegar uma pessoa que tem exatamente o mesmo grau dos dois lados, né? A maioria é desigual. Então, essa desigualdade pode fazer com que você tenha um olho que não cresceu muito, por exemplo, um olho só hipermétrope, e o outro olho com uma miopia. Isso pode acontecer de uma forma natural ou de uma forma não natural. Então, por exemplo, você... Antigamente, a gente tinha aquela cirurgia de miopia que era com bisturi de diamante, a serototomia radical. Aquela cirurgia, ela aplanava muito a córnea e muitas vezes invertia. Em vez da pessoa ficar miopia, ela ficava hipermétrope. Hipermétrope. E era uma hipermétropia progressiva, quer dizer, ao longo do tempo, você tinha cada vez mais essa hipermétropia. Então, às vezes, você se deparava com pessoas que tinham operado um olho, ficaram altamente hipermétrope, decidiram não operar o olho por conta do resultado. E aí, você tinha essa situação e que é muito complicado porque o cérebro, ele trabalha juntando as duas imagens. Então, eu sempre falo para o meu paciente o seguinte, o olho miope, normalmente, ele dá um tamanho de imagem menor em relação ao que você está vendo. Então, se você está vendo um cachorrinho, você coloca um óculos de miopia. Se esse óculos de miopia tiver 7, 8, 9, você vai ver esse cachorrinho menor. O óculos da hipermétropia, ele aumenta a imagem. E aí, quando a gente abre os dois olhos, o cérebro vai ter que juntar essa imagem. Às vezes, ele consegue fazer isso, às vezes, ele não consegue fazer isso. Então, quando a gente tem uma pessoa jovem ou uma criança que tem essa diferença de grau e você corrige desde o seu 5, 6, 7 anos de idade, 9 anos de idade, essa criança, quando chegar na idade adulta, ela não vai ter problema com a correção óptica. Quando você faz uma cirurgia refrativa, é tipo essa ceratotomia radial, que o resultado não foi bom, tanto é que ela foi, não é mais frita já há muitos anos, aí você apresenta para o cérebro um modelo que um olho vai ver maior, outro olho vai ver menor e muitas vezes, a gente tinha que escolher corrigir o melhor olho e deixar o outro olho não com a correção total para que ele não interferisse na visão com os dois olhos abertos. Ok. Uma divisão binocular. Então, é muito comum a gente encontrar, na prática, um olho só míope, um olho só hipermétrope, um olho com matismo miópico e o outro olho com astigmatismo hipermetrópico. Então, eu falo assim para os meus pacientes, o olho míope, imagina que você tem uma bolinha que cresceu bolinha, é um olho míope. Eu tenho uma bolinha que não cresceu, eu tenho um olho hipermétrico. Eu tenho uma bolinha que achatou, então não ficou mais bolinha, ficou um pãozinho, por exemplo, e ele cresceu. Eu tenho um astigmatismo miópico. Eu tenho um olho que achatou, então ele formou um astigmatismo, mas ele não cresceu. Então, eu tenho um astigmatismo hipermetrópico. Então, é possível ter. O que você não consegue ter é miopia e hipermetropia ao mesmo tempo, no mesmo olho. Tá isso? Tem. Então, ou o teu olho cresceu, ou o teu olho não cresceu. E o formato dele é que vai determinar se ele só tem hipermetropia, ou se ele tem hipermetropia e astigmatismo, ou se ele só tem miopia, ou se ele tem miopia e astigmatismo. Perfeito. Muito bom, Deus. Nós falamos sobre um pouquinho de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Eu queria que você falasse, acho que é um tema que pode gerar um pouquinho de dúvida, mas fala um pouquinho para a gente sobre a presbiopia, quais são os sintomas, quais são as causas, o tratamento mais comum. E, se você puder, fala um pouquinho também sobre a tal da misometropia. A gente já falou, na verdade, né? Sim. Se não, a gente conversa, é melhor. Bom, a presbiopia, eu tenho um professor que, assim, para mim, ele foi um professor, um pai, ele é sempre um mestre na minha vida, doutor Ricardo Uras, e ele sempre falava assim, você conhece também, né? Conheço, conheço doutor Ricardo. E ele sempre fala assim, só não vai ser presbita quem morre antes. Então, a presbiopia é o... A gente vai tendo uma perda do mecanismo de acomodação. Isso. E aí, isso faz com que a gente não consiga mais focar de perto, pertinho. A gente vai ficando com o braço curto, a gente vai tendo que afastar o braço para poder enxergar melhor. Na realidade, a gente fala para o paciente, olha, o músculo não está funcionando, ele está perdendo a força, mas não é isso. Na realidade, o que que é? Esse músculo que a gente fala, ele é ligado no cristalino, naquela lente que vai formar a catarata, por fibras. E o que acontece? Esse músculo, quando ele é ativado, ele abre esse cristalino, então ele distende esse cristalino, e quanto mais ele distende, mais perto você consegue entrar. A partir dos 40 anos de idade, isso é muito relativo, depende da altura da pessoa, do tamanho do braço que ela tem, depende do tamanho da pupila. A gente vê que em pacientes com ceratocônia, a presbiopia é bem retardada, às vezes eles vão ter a presbiopia com 50, 52. Como a córnea tem várias curvaturas, às vezes na hora de ler, ele usa uma curvatura favorável, uma curvatura mais curva, e ele acaba lendo. Então, eu falo o seguinte, da noite para o dia, você levanta e fala assim, não estou focando de perto, tem alguma coisa errada no meu foco. E é da noite para o dia, é uma coisa impressionante. Aí você vai perceber que, você sai no sol, você entra no ambiente escuro, você já não lê. Não consegue ler. Não consegue ler. Por quê? Porque o contraste é muito importante para que você consiga ler. Então, no começo da minha presbiopia, eu tinha uma lanterninha que parecia um farolete. Eu punha e eu conseguia ler tudo. Ler tudo. Ah, que legal. Usava óculos, colocava a lanterninha, afastava o braço, e vamos que vamos, vamos embora. Isso. Então, se você vai tendo, na realidade, um endurecimento dessa capa do cristalino, que vai fazendo com que ele não se destenda, facilmente. E aí, a gente vai tendo uma tendência a afastar, para poder enxergar. E uma característica importante, que o míope, ele é beneficiado nesse processo. Por quê? O míope, se ele tira o óculos, ele enxerga de perto. Então, míopes, por exemplo, de 2,5, 3 de miopia, eles nunca vão usar o óculos para perto. Eles vão tirar o óculos e vão enxergar. Eu brinco, falo assim, o teu óculos para perto já está naturalmente dentro do teu olho. Então, você tirou o óculos, você consegue ver de perto. Ok. Esse processo, ele é progressivo. Então, não é todo ano que ele aumenta. A gente tem uma média de 0,25 de aumento a cada 2 anos, no poder do óculos que você vai usar. Só que você percebe todo dia, quando você levanta, que o teu olho não está funcionando, que o teu músculo não está ativando aquela capa e você não está conseguindo focar. Então, acontecem coisas muito bizarras. Você levanta de manhã, eu brinco e falo, quem já teve carro a álcool, você talvez esteja dessa idade, de Jarls, mas a gente que teve carro a álcool, você tinha que deixar ele esquentando para você sair de casa. Eu sou dessa época mesmo. O nosso mecanismo de acomodação é um carro a álcool. É um carro a álcool. Você levanta, demora uns 15 minutos para focar para perto. E aí você precisa de luz, você precisa ajustar com o braço o foco. E aí nessa se dá bem quem é comprido, tem braço grande. Então, você pega pessoas com 1,80m, 1,90m, 1,75m, elas vão demorar para ter queixa da presbiopia. Elas vão falar assim, nossa, eu comecei com 47, 48 anos. Você pega uma pessoa mais baixinha, com 41, 42, ela já está lá que você tem que mais esticar o braço. Então, esse processo é um processo difícil porque o grau que você usa para perto é completamente diferente do grau para longe. Então, quando você põe o álcool de perto, normalmente esse grau para perto é uma lente positiva que se soma ao que você tem para longe. Então, se você tem um grau negativo para longe, você vai somar uma lente positiva. Muitas vezes esse grau para perto vai ser zero, por isso você não enxerga nada. Se você tem um grau positivo para longe, esse grau vai ser maior para perto. Então, o que acontece? Quando você põe o álcool de perto e você vai levantar a cabeça e olhar para longe, fica embaçado. Com 40 anos, normalmente, você usa 0,75m, uma dioptria, um grau a mais do que de longe. Com 50 anos, é 1,75m, às vezes 2m. Com 60 anos, 2,5m. Então, assim, começa a aumentar muito a diferença entre longe e perto e começa a ficar muito inviável você usar o óculos e olhar e conseguir virar a cabeça sem ter tontura, sem ter mal-estar. Então, aí no mercado, foram lançados... Várias alternativas foram lançadas. Então, você tem o óculos perto e meia-distância, que eu acho fabuloso. O óculos multifocal, que você enxerga longe e perto e meia-distância. Obviamente, isso eu sempre falo para os meus pacientes. Existem vários desenhos de multifocal. Qual que é o melhor desenho? O melhor desenho é aquele que você tem um campo maior. E o campo maior não é um custo baixo, é um custo alto. Então, muitas vezes eles falam assim, doutora, eu vou fazer o meu multifocal mais basiquinho só para ver se eu me adapto. Aí eu falo, gente, não faça isso, porque você vai usar um campo horrível que você vai ter que fazer isso aqui para enxergar, isso aqui para ler, porque você olha por um corredorzinho. Então, eu sempre falo, gente, faça uma pequena poupança para você investir num desenho melhor, que aí você vai ter um aproveitamento muito maior. E como eu falei para você, o grau muda 0,25 a cada dois anos, mais ou menos. Então, não é todo ano que você precisa trocar essa lente. Isso, exato. Então, dá para usar por dois anos, dois anos e meio, às vezes até por três anos, dá para você manter essa lente sem ter muito problema. Bom, a anisometropia é uma diferença de grau de um olho para o outro. Do olho em relação ao outro, perfeito. Do olho em relação ao outro. Então, ela já vai dar uma diferença de imagem que vai formar no cérebro. Então, se você é uma criança que nasceu com essa anisometropia e você já foi corrigida com ela, porque um olho cresceu mais do que o outro, que é o que a gente chama de anisometropia axial, a melhor forma de correção é óculos. Óculos. Se você tem uma anisometropia, por exemplo, provocada por uma cirurgia, que nem aquela cirurgia de ceratotomia radial, aí sim, a melhor forma de correção é a lente de contato que o cérebro consiga juntar as imagens. Então, vai depender do tipo de anisometropia. Mas, de uma forma geral, quando você detecta anisometropia na criança, é importante você detectar isso. Isso eu sempre falo para os pais. Gente, testem a visão dos seus filhos antes dos seis anos de idade, porque é a idade que já começa a formar a visão. Então, se você nasceu com um olho, por exemplo, que tem quatro de hipermetropia e o outro olho tem oito de hipermetropia, esse olho de oito não vai desenvolver a visão se você não puser um tampão no olho bom e fizer um óculos. Então, assim, a anisometropia, o grande problema que eu vejo é você não perceber que ela existe numa criança, passou a idade de formação visual, aí você já não consegue recuperar essa visão. Então, é muito importante que as crianças sejam examinadas o mais precocemente possível. E, na época que eu me formei, Charles, as crianças eram encaminhadas, infelizmente, com sete anos de idade para a gente. Hoje, graças a Deus, esse perfil mudou. A gente vê o pediatra encaminhando para a gente com três anos de idade. Agora, com o fato do... O teste do olhinho vermelho. Do teste do olhinho vermelho. O retinoblastoma, que está em alta agora. As crianças acabam aparecendo numa idade bem mais precoce. Isso é bom, porque a gente consegue prevenir essas anisometropias, essas diferenças de grau, que podem levar ao que a população chama de olho preguiçoso. Que é aquele olho que não desenvolveu a visão. Na realidade, o motivo disso é a falta de óculos nesse olho e tampão no olho bom. Perfeito. Neuza, olha só, o tempo passa muito rápido. É um assunto tão interessante, tão envolvente. A gente percebe que a nossa audiência vai fazendo algumas perguntas. Eu tenho algumas coisas aqui, assim, bem simples, tá, Neuza? Mas são perguntas que sempre vêm à tona. Teve um membro da audiência que disse o seguinte, se eu não usar os óculos, o grau aumenta? E se eu usar os óculos, o grau diminui ou estabiliza? Então, sempre existe essa impressão, Neuza. Se eu usar o óculos, o grau não aumenta. E se eu não usar, o grau vai aumentar ou diminuir. Você entendeu? Entendi. Fala pra gente como é que você lida com essa dificuldade. Então, vou falar uma coisa pra vocês que é uma coisa muito simples. É, basicamente, eu não sei da onde veio essa crença de que se você não usar óculos, o seu grau aumenta muito. Isso, exato. Na realidade, a gente sabe que o grau aumenta no míope quando o olho cresce. Então, hoje, eu diria, certamente, o que faz o grau aumentar do míope? Uso de tablet, computador, não fazer atividades ao ar livre, ficar 3, 4 horas diante de uma tela de celular, sem você olhar pra longe, pra relaxar a acomodação. Então, a gente usa muito, eu falo muito pros meus pacientes, 20 minutos atividade de perto, 20 segundos olhando pra longe, pra relaxar esse mecanismo de acomodação. Isso ajuda a não ter dor de cabeça depois de uma atividade de trabalho. Isso ajuda a não ter uma contração exacerbada desse mecanismo de acomodação, que vai, com certeza, levar a um aumento dessa miopia. Então, não usar o óculos não faz o grau aumentar. Como usar o óculos também não estabiliza grau. Não estabiliza, exato. Então, o que que acontece? O que a gente fala é o seguinte, se você não usar o óculos e você é um míope, você vai deixar de enxergar, então você vai ter que chegar mais perto pra enxergar. Então, eu falo pro míope, se você não quer usar o óculos, senta na primeira fileira da sala pra ver a lousa. Você não vai estar fazendo mal nenhum em fazer isso. Você é um hipermeta, pra você não estar usando o óculos, provavelmente você vai ter dor de cabeça no final do dia. Mas isso não vai fazer o teu grau aumentar, como o uso do óculos não vai fazer o teu grau estabilizar. O óculos serve pra duas coisas, melhorar a visão e não dar dor de cabeça. Só. Mais nada. Você chamou a atenção por detalhe, mas hoje, curiosamente, eu tenho aqui um paciente que veio, vamos procurar, pedindo o pernil com a respeito de cirurgia reprativa e ele tem a verdadeira aversão ao uso dos óculos. Você usa óculos? Não, não usa os óculos. Usa lente de contato? Eu mesmo usa lente de contato. Então, tem gente, precisa de exame de rotina, detectei que ele tinha um ceratocone, viu, pessoal? Então, essa partinha aqui do olho, fica com tudo, a parribura afinada, isso gerava o grau de dificuldade pra enxergar depois. Infelizmente, não vão perder a cirurgia reprativa, então, vamos passar um óculos pra você, um lente de contato por enquanto. Doutor, eu não quero usar. E o doutor tem um detalhe, eu tenho dirigido, sem óculos, sem lente de contato. Você já parou pra pensar, Deus, o risco que está colocando a sua própria vida das demais pessoas? Porque o indivíduo livre de mais ou menos três graus e meio, que não consegue enxergar, meditão, dirigindo principalmente à noite, não faça isso. É um risco muito grande, tá bom? Então, assim, se você não pode usar lente de contato, se você não é um candidato a cirurgia reprativa, óculos sempre tem uma excelente opção. E, Neuza, tem uns óculos tão bonitos, tão elegantes, tão confortáveis, além de você gerar esse bem-estar quando você olha pro espelho, mais acontece o que você falou, você enxerga bem e diminui o desconforto de cabeça. Sim. Olha, o que eu sempre falo pras pessoas, a medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando a vaidade de lado e vai passar a ser mais prática e funcional. Então, assim, não arranjem complicação na vida. Não queiram fazer uma, uma cirurgia de qualquer área que seja, só por estética. Pensem no que é funcional, pensem, raciocinem sobre o que vai ser bom pra você aquilo. Então, por exemplo, não quero usar óculos, não quero usar lente. Você não vai enxergar que qualidade de vida você vai ter, que risco você vai estar oferecendo pras outras pessoas. Então, não pode. A gente tem que focar no que é melhor pra gente. é sempre, eu acho, que a gente tem que procurar o que é melhor e parar de pensar no... Aí eu não quero, eu não gosto, né? Eu também não gosto de chuchu, mas como chuchu. Como chuchu? Deixa eu até aproveitar, Nilza, que essa é uma das perguntas da audiência, a gente já tá quase acabando, viu, pessoal? Tem uma pessoa que perguntou o seguinte, existe algum tipo de alimento que alimentos tipo cenoura, eles podem prevenir algum problema de grau? Isso é uma pergunta também muito frequente, viu, Nilza? No consultório, né? Como é que você lida com essa situação? É, então, né? Logo no início, né? Eu tô formada há mais de 30 anos, eu me lembro também de um querido falecido professor que ele falava assim, gente, a cenoura, a vitamina A, ela serve só nessa ligação enzimática que a gente tem aqui na retina, né? Nos fólogos receptores. Então, na realidade, é assim, a cenoura, ela é importante como fonte de vitamina A, mas pra uma pessoa nutrida, ela não traz benefício algum na visão. A cenoura, a vitamina A é muito importante pras pessoas que têm um grau de desnutrição muito grande. Então, elas acabam sendo o tratamento pra essa doença, mas pra quem é nutrido, você não tem a necessidade de suplementar com vitamina A. A gente tem alguns suplementos, ai, foi bom você tocar nesse ponto. Tem alguns suplementos que têm xantina, zeaxantina, antioxidantes, ômega, que são usados pra degeneração macular no intuito de você tentar dar uma desacelerada nessa degeneração. Mas, entenda uma coisa, toda vez que eu vejo uma propaganda na TV que mostra que a pessoa recuperou a visão usando aquele colivitamínico, eu quero morrer, porque eu falo, gente, não é possível que eles vendam essa imagem e as pessoas acabam perguntando, doutora, é verdade que se eu tomar aquele remédio a minha degeneração vai sumir e eu vou voltar a enxergar? Então, pelo amor de Deus, gente, não existe isso. Esses são polivitamínicos que são usados em quem tem degeneração macular relacionada à idade. O objetivo é retardar esse envelhecimento da retina, mas nenhum medicamento tem o poder de restaurar a visão. Nenhum medicamento, nenhum. Nenhum medicamento oral tem esse poder, tá? Então, assim, pra degeneração tem, depende da degeneração, tem injeções intravítrias, a seca por enquanto não, mas está em estudo uma nova droga, mas assim, não é o comprimidinho que você vai tomar e que vai fazer você restaurar a visão, pelo amor de Deus. Então, não tem. É lógico que a gente precisa estar nutrido pra que a gente não tenha sequelas dessa falta de nutrição, mas não tem esse poder, não. Não tem esse poder. Olha, Nilza, seria muito bom a gente continuar aqui, mas infelizmente a gente precisa encerrar, já se passaram 40 minutos, você acredita? Quando a live é legal, é gostosa, ela flui naturalmente, a audiência vai se intercutando e a gente simplesmente deixa o tempo correr, mas a gente precisa encerrar. Eu queria que você aproveitasse desses seus últimos 30 segundos, a última mensagem, qual é a mensagem que você poderia passar pra nossa audiência, por gentileza? Então, olha, eu diria o seguinte, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção na visão que vocês têm, tampem um olho, tampem o outro, pras crianças, vocês também façam a mesma coisa, observem, qualquer coisa anormal que vocês percebam no seu olho, vocês procurem um oftalmologista e não deixem as coisas acontecerem, então a gente tem glaucoma, que é uma causa de cegueira que não dá sintomas, então, por favor, pelo menos uma vez ao ano, consultem os seus oftalmologistas e chequem a sua visão e observem o que está acontecendo de diferente no organismo de vocês. Deixa eu só aproveitar e enfatizar essa última frase, é o seguinte, pessoal, a primeira consulta oftalmológica acontece na maternidade, tá bom? Aí a segunda consulta oftalmológica, seis meses ou doze meses depois, e aí o ideal seria pelo menos uma vez por ano. E a Neuza, eu estou falando um assunto importante, mesmo que você não esteja sentindo nada, procure o seu médico oftalmologista, a gente tem que falar disso nas nossas últimas lives, Neuza, o único profissional da área de saúde habilitado, treinado, formado para tratar problemas relacionados à saúde ocular é o médico oftalmologista, não tem outro, tá bom? Neuza, me fala onde é que você atende, deixa o seu recadinho, você tem endereço nas suas redes sociais, onde fica o teu consultório, caso alguém precise de alguma orientação oftalmológica. É, eu atendo em Santana, né, na Zona Norte, na Ezequiel, dele, né, um 912, no Instagram, eu tô como Neuza Vidal, né, e qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem aí. Eu já vou fazer um spoiler, daqui a duas semanas, tá, a doutora Neuza Vidal vai estar aqui novamente com a gente, falando de um assunto bem interessante, vou deixar isso ainda em aberto, mas a gente vai trazer muitas questões à turma e vai trazer um esclarecimento. Neuza, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter reservado esse tempo para estar com a gente. Pessoal, seguidores, muito obrigado pela presença de vocês, vocês não esqueçam de dar aquele like, dar o joinha, de acessar os nossos canais, a nossa intenção é essa, é compartilhar experiência e conhecimento com qualidade com os nossos seguidores. Neuza, muito obrigado mais uma vez, audiência, muitíssimo obrigado, bom prazer estar com vocês. Prazer, Charles. Neuza, a gente se vê daqui a duas semaninhas e audiência, a gente se vê na próxima quarta-feira. Pessoal, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.